O que é o Teorema de Ceva? O que a gente resolveu falando sobre o Teorema de Ceva? Eu mostrei que se aquele produto valesse, se o produto daquelas razões fosse igual a 1, então as sevianas concorriam num ponto só. Agora eu vou usar o contrário, agora eu vou usar que as sevianas já concorrem num ponto e, portanto, eu vou poder usar aquele produto e tentar usar isso para resolver o exercício que está sendo proposto aqui, que é o seguinte, eu tenho um triângulo ABC e nesse triângulo ABC eu traço três sevianas, a seviana AD, a seviana BE e a seviana CF. Tá bom? Elas concorrem num ponto que eu chamei de ponto H, e a seviana AD é a bissetriz do ângulo FDE. O que a gente vai mostrar nesse exercício é que se AD é a bissetriz do ângulo FDE, então AD tem que ser perpendicular a BC, ou seja, AD é a altura relativa ao lado BC do triângulo ABC. E para isso a gente vai usar o teorema de certo. Vamos lá, vamos começar logo. E eu vou começar usando o seguinte. Bom, passando por A, eu vou traçar uma paralela ao lado BC. Passando por A, eu traço uma paralela ao lado BC. Então essa daqui é paralela aqui. E eu vou prolongar, vou prolongar DE e FD, desse jeito. Como eu tracei uma paralela, como a reta que está ali é paralela, eu tenho uma igualdade de ângulos aqui. Peraí, deixa eu já mostrar que a igualdade de ângulos é essa. Aqui são duas retas paralelas cortadas por essa transversal. Esse ângulo aqui, amarelo, vai ser igual a esse ângulo amarelo aqui. Além disso, esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Portanto, esses triângulos aqui, o triângulo, vamos chamar aqui de... G, vou chamar aqui de I. Vou usar todas as letras. O triângulo AEG é semelhante ao triângulo DEC. C, tá bom? Do outro lado eu vou ter a mesma coisa, né? Esse ângulo... Esse ângulo aqui é igual a esse. E... Esse ângulo aqui... Vai ser igual a esse ângulo aqui. E, portanto, o triângulo AIF vai ser semelhante ao triângulo BDF. Certo? Então eu já tenho essas duas semelhanças aqui que eu vou usar para escrever ali a igualdade. Então vamos ficar com o seguinte. Eu vou ter AE... AE... Vou botar EA... EA sobre EC vai ser igual a AG sobre DC. Vou chamar isso aqui de igualdade 1. Tá? Que vem da semelhança aqui dos triângulos. Beleza? Agora eu vou usar essa outra semelhança que eu tenho aqui. Nessa outra semelhança eu vou ter... FA... SOBRE FB VAI SER IGUAL A IA O AI SOBRE BD E essa daqui vai ser minha igualdade 2. Certo? Agora, eu vou usar o fato das três sevianas se encontrarem no ponto H. Tá? Como elas se encontram no ponto H, vale o teorema de Seva. Aí como é que fica o teorema de Seva nesse triângulo aqui? Então, usando o teorema de Seva, eu vou escolher um ponto aqui para começar. Vou começar do... Do E. Tá? Vou dizer aqui. E A SOBRE EC VEZES Aí o C vem pra cá. Vou ter DC SOBRE DB Agora o B vem pra cá. Vou ter FB SOBRE FA. IGUAL Igual a 1. Tá? Isso aqui é o teorema de Seva. Tá? Funciona porque as sevianas se encontram naquele ponto H que foi colocado como enunciado. Tá bom? Só que, olha só. EA SOBRE EC é igual a AG SOBRE DC. Então, eu posso substituir esse daqui por AG sobre DC, vezes DC sobre DB, vezes, aqui acho que eu vou ter que escrever ao contrário, porque aqui eu tenho FA sobre FB e aqui está FB sobre FA. Então, FA sobre FB, desculpa, FB sobre FA aqui, vai ser igual ao contrário aqui, vai ser igual a BD sobre AI, igual a 1. Então, eu troquei isso daqui aqui, e aqui eu troquei o inverso desse aqui. Essa igualdade aqui vem do teorema de Ceva e essas aqui vêm das semelhanças de triângulo que a gente estava usando. Agora, vamos ver como é que fica a nossa conta aqui. DC no denominador com DC no numerador, cancela. BD no denominador e DB no numerador, cancela. No fim, eu fiquei só com AG sobre AI igual a 1, ou seja, eu mostrei que AG é igual a AI. Vamos ver aqui na figura o que significa isso. Isso significa basicamente dizer que esse tamanho é igual a esse. AG sobre AI é igual a 1. Agora, olha só. Nesse triângulo, eu tenho uma mediana, que é DA, o triângulo IDG, eu tenho uma mediana, que é DA, porque esse daqui é ponto médio, que também é bissetriz. mas é só nos triângulos isósceles que a bissetriz coincide com a mediana. E mais do que isso, além de ser bissetriz e mediana, também vai ser a altura. E aí eu acabei mostrando que esse ângulo aqui é um ângulo reto. Porque é bissetriz e mediana no triângulo IDG. Mas se é bissetriz e mediana, também vai ser a altura, porque esse triângulo aqui, na verdade, vai ser um triângulo isósceles. E aí agora, olha só. É como isso daqui é uma paralela a esse lado, cortados por essa transversal, os ângulos colaterais internos aqui têm que ser suplementares. Mas como esse é 90, a única conclusão que eu posso chegar é que esse daqui também é um ângulo reto. E, portanto, AD é a altura, que é exatamente o que eu queria provar. Tá bom? Até a próxima. E aí, por favor,